Gente, olha a fartura, olha a fartura de manga, quem vai entrar numa manga dessa é eu, só dura os dentes depois, tem tanto pra escolher, ixi, tá muito mole, deixa eu ver essa, tá molenga também, qualquer coisa não vai ter que subir ali e pegar uma, eu vi uma bem aqui que tá boa, olha aqui, essa aqui tá boa, mas o tamanho não ajuda pra pegar, vamos ver essa aqui. Ah, essa aqui tá meio ózinha, tá bem lenta, mas tá boa, vou comer. Delícia. Nós soltemos todas essas borrachinhas aqui, ó, ela tava na lona, lá na lona, nós coloquei uma na carreta agora, aí aqui ele só faz assim, ó, e sobe ela, entendeu? Nós tiremos tudinho. Aqui tem um montinho aqui, ó, de borracha, tá vendo que elas tão tudo na lona? Aí nós vai carregar, aqui o tempo também burrado, ó, olha lá como é que tá de manga lá naquele outro também. O secador. Só tem esse caminhão aí, ó, aqui. Opa, meu, o chapéu quer voar. Deixa eu enfiar ele na ponta do chifre aqui, que ele não voa. Aí nós vai tirar tudinho depois. A gente vai colocar aqui pra facilitar depois ali. Até quando sobe a lona, se ela estiver na lona, quando você sobe ela, que você joga pra baixo de novo, ela enrosca tudinho e vira o djã, hein? Então nós vai passar as cordinhas dela pra baixo. Né? Aqui já tá. Aí, ó. Aqui, ó, no vídeo anterior, da noite, que a gente tava querendo tirar isso aqui, nós tínhamos que isso aqui era reserva, não é, ó. Se tirar aquilo ali, fica isso aqui, ó. Que é aquele, essa peça daqui, que é esse mesmo suporte aqui, ó, no caso é pra pneu, ó, tá vendo? Ó. Só que o lado do pneu na frente tinha caído um lado desse aqui, e ele tava quicando assim, ó. Aí nós temos que amarrar a cinta, tracionar na cinta, levantar essa parte pra cima com o pneu, essa aqui, ó, com o pneu, pra gente poder apertar. Nós conseguimos fazer isso ontem. Aí o outro ladinho, a Lu, pagou pra um rapaz fazer uma chapa e colocou. Lu, nós temos que tirar também, né? Vai passar, não vai? Passar pra tirar fina? A borrachinha? Eu não sei se eu chupo, manga. Eu vou deixar assim, ó. Vai deixar assim mesmo? É. Do peito da carreta também? Dos peitos. Ah, então. Porque assim segura mais, eu acho. Se ficar frouxo, você tá com os pontos. Entendeu? Uhum. Então, se não, terá uma hora que for, a hora que tem que ficar baixo desse lado, eu tenho que soltar aqui, não. Tá chegando mó um caminhão. Do lado de cá, né? Tá chegando mó um caminhão. Isso aí deve ser da fazenda mesmo, aquele lá com certeza é pra carregar. A BR é bem ali, ó. É bem ali a BR. Tá vendo lá? Aquela loja amarela lá? É a loja da New Holland. Tem um selo bem grandão na porta dela, lá. Vocês não vão ver daqui, não. É um alogo bem grandona lá, que é do Outubro Rosa, né? E de frente, do lado ali, entra pro parque de exposição. Nós estamos de frente ao parque de exposição aqui de Campo Nodo, parecido. Ó o tanto de placa solar do outro lado ali, ó. O escritório pra cá. Vamos lá buscar outra manga, porque essa aqui já tá mole. Ó o armazém bem gostoso aqui. E o vento, e o tempo tá bem gostoso. Tá ventando bastante. Tá a mãe do silo. Aquele ali é pequenininho, mas esse aqui, olha. Parece uma oca. Ó oca. Não quer arrumar o tamanho. Ó, essa daqui tá bem durinha, ó. Ixi, nossa. Passou foi longe, hein. Eu vou tirar ela. Aí sim, como é que tá? Ó, gente. Um monte de manga no chão. Ela quer... A que tá lá em cima. Meu Deus do céu. Tá aí dentro. Ó a vara, hein. Ó, tá molinha. Deixa eu pegar aqui. Ah, agora você alcança. Não é possível. Olha mais. Vamos lá pra ele. Uai, como é que você... Vai. Ei, laia, viu? Não quer que ela. Ela tá verde. Olha a bundinha dela assim e dá um soguivo acima. Agora com o vento quero ver. Uou! Vou comer com sal. Agora é pra mim. Você tá entendendo, não, o tanto de manga que eu comi. Agora há pouco eu tava passando mal porque eu comi demais. Eu fico a louco comendo uma churrascaria ali. E entrei na salada, no brox, maionese, macarrão, farofa. Deus me liga. Tava ruim mesmo. Aí tomei um negócio ali, sorrisal, melhorou. Baixou o bucho. Agora tô ruim de novo porque comi manga demais. Ainda bem que o Flávio não tá aqui. Olha a patrola lá. Tá no 12. Ainda bem que o Flávio não tá aqui pra me incomodar. Agora eu já peguei o banco. Ó. Ó o tamanho do banco da Lu. Você tá doida. Se peidar, solta o chão. Agora a Lu vai pesar e vai entrar ali pra carregar. Ainda vai aguardar aqui fora porque senão... Senão que eu tenha pecado demais, né? Mas vai pesar uns 55 quilos aí na balança. Ó a gata da Lu lá em cima, ó. Ó onde é que tá andando lá. Pô, fica doidinho com a gata da Lu andando no painel. Ó. A Lu. A Lu tá ficando ninja nesse negócio de nove eixo aí, viu? Ó, ainda deu uma cortadinha de luz porque ela entendeu o que eu falei. Tortou só um pouquinho o dólar lá atrás. Aí, Lu. Vai lá. Vai lá que nós espera por cá. Esse dólar ali é top demais, ó. Não força nadinha a carreta. Aonde manda a cara do cavalo, o resto acompanha. Acho que ali, ó, vão descarregar, acho que vão descarregar a dupla, alguma coisa. Porque o cara já tá enlonando, desenonando lá fora. E a pá tá ali já, um caminhãozinho do lado. A gente já vai tirar do caminhão e já jogar em cima do caçambinho já pra ir pra roça. Já tá precisando do produto. Eu vou caçar um lado aqui pra me sentar, né? Porque... Ai, ai. O tempo é longo. Esse aqui é muito gostoso aqui, viu? Fresquinho. Cheio de sombra. Ó, esse aqui que é o tal do calador, tá vendo? Hã? É? Aqui é bom descarregar demais, moço. Tá vendo, ó? Tem dois. É bom quando é em cima da balança já sai o peso exato, né? Olha, tá vendo aqui um T, ó? E a trava lá. E quando eles abrem isso aqui, né? Aí quando enfia dentro do soja, fecha lá na trava. E já sai esse aqui cheio. Esse chama calador. Cala ou soja pra poder classificar a dução. Que é bom demais, tô doido. Como é que eu não estou fazendo aqui? Aqui é uma sede. Aham. Esse palo. Esse palo. Ah, tá. Tchau. 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 Tchau.